Dizem uma coisa a vocês, viu? Fica contando seus problemas pro povo não, porque é chato. Fica não. O povo não lhe diz não, mas o povo se incomoda. Entendeu? Resolva. Você que arrumou os problemas, resolva. É, vai resolver. Consegue, consegue. Não conseguiu fazer o problema, por que não resolve? Vai. Entendeu? Porque toda hora tá chegando e sabe, jogando essa energia no povo. O povo não gosta não. Entendeu? Por isso que não lhe chamou mais pra sair, pra nada. Ih, falo mal de você e tudo pelas costas. Entendeu? Resolva suas coisas, resolva. Vai sim. Consegue. Da hora do conselho que for lidar, você não ouviu. Ouviu? Não. Vai resolver sim. Você consegue, você é boa. Você é bom nisso. É, pra não tá tudo da hora, entendeu? Estragando o clima dos outros. Faço não. Ah, quase esqueci de dizer. Sabe quando eu vou te levar? Semana que vem, quero que você vá comigo pra Milão. É. Vou precisar de você ir lá comigo. Viu? Faz as malas aí, deixa organizadinho. Pra mim não ir só. Porque eu tenho um desfile lá. Topei. Me convidado ano passado, ano passado eu não consegui, fui convidado pra um desfile da Prada, certo? Fiquei muito feliz. E ir pra desfilar em um desfile em Milão, de uma marca que eu uso, inclusive, que eu gosto. Uma das minhas calças prediletas é dessa marca, eu já usei, já reusei várias vezes. E... Eu vou. Foi uma honra. Aí, me chamou pra desfilar, eu vou desfilar. Vou ficar com vergonha, vou ficar tímido. Mas a maioria do povo lá, tudo de outro país. Então, vai ser uma coisa diferente que eu nunca fiz. E estou me permitindo fazer. Aí, eu preciso do seu apoio que você vai comigo. Se quando chegar a hora me der a doida e eu ficar muito, muito tímido... Aí, eu não sei. Mas... Mas aí, sabe gente? Me permitir mais fazer essas coisas. Eu sempre gostei muito do lance da moda. Não é uma coisa que eu quero viver de moda. Não quero. Meio que não dá dinheiro. Dá pra quem é um dos donos da marca, né? Mas pra quem... Eu não. Eu gosto de estar estiloso e... Estiloso. Ser um cara estiloso. Mas eu gosto da coisa popular. Gosto de popular. Gosto de povo. Gosto de barulho. Gosto de coisa. Mas no tempo, eu gosto de silêncio. Eu gosto de ser chique. Mas eu gosto de ser... Labagaceira, entendeu? Eu gosto de ser artista. Mas eu gosto de ser rafa meia. Entendeu? Eu gosto de ser celebridade. Mas no tempo, sou muito sub. É. Eu sou extremos. Entendeu? Mas é isso. Então... Vou querer que você vá comigo. Me dá esse apoio. Se quiser também, né? Se não quiser. Vai do mesmo jeito. Outra coisa. Se você tá sentindo falta daqueles milhares de stories, né? Tá sentindo falta, né? Eu prometo nada. Mas vai voltar. Vai voltar. É porque aconteceu um... Não, não aconteceu nada. Eu amentei pra vocês agora. Aconteceu nada. Que também mudou muita coisa, né? Na minha vida. Tem dias que eu vou fazer muito. Tem dias que eu vou fazer menos. É por isso que eu já faço o rancho. Pra vocês terem muitão. Mas o que importa é aparecer, né? Hum? Por isso que eu quero ir pra São Paulo também. Porque lá eu gravo muito mais. Entendeu? A casa é bem maior. Fico mais libertado. Libertário. Ou... Olha quem resolveu acordar a gente hoje. Olha quem tá aqui no quarto. Olha ali. Olha quem veio aqui no quarto. E não só veio esse, não. Veio dois. Veio mais tucanos. Gente, que bicho diferente, bonito. Nunca tinha visto, não. Na janela da pessoa. Eu fiquei arrasado que não fui lá em casa em nenhum momento. Chegava em cheiro de comida de tucano. Vou sim. Preciso que vá na minha também. Entendeu? Aí eu mandei coisa. Ah, não sei o que. Porque minha casa é abençoada. E a minha é o quê? Lucas e me reza toda hora. Oxi. Assado. Ah, quero tucano lá em casa sim. Essas coisas eu tenho invejinha. Essas coisas eu tenho. Coisa da natureza, de animais. Essas coisas bonitas pra me filmar eu tenho. Entendeu? Eu não vou filmar num gambá. Passando. Eu tenho que ir lá em casa. Eu não vou fazer stories. Depois eu levo lá pra casa dos outros. Olha que coisa linda aqui atrás. É que a André fez, ó. Amanhã vai estar tudo bagunçado pra fazer de novo. Vai sim. Não é boa. Ainda tô por aqui com essa cara no meu sofá, sabia? Liguei pra ela. Eu acho que tinha uma reunião seríssima. Liguei. Porque é tão blogueira, né? Vai dar as a cobra, carlinhos. Tão blogueira. Liguei pras duas. Botei as duas de frente. Assim, meus queridos. Olha. Vocês já estão tendo folgas demais. Entendeu? Ou vocês cuidam na minha casa com coisa. Vai vazar as duas. Ficaram tudo com o culo na mão. Ou não, né? Que já estão ricas. Estamos tendo problemas, viu? Minhas empreguetes. Tá tendo problemas. Chegar lá, vou botar elas no trilho. Vou sim. Aí ficaram tudo... Entendeu? Minhas plantas. Minhas plantas. As plantas da frente. Todas morrendo. Babado. Tava por fora. Tô doido pra chegar lá. Vocês estão ligados que eu tenho a língua presa, né? Vocês percebem isso? Antes era muito mais. No começo dos stories, meu Deus. Eu ficava... Eu tinha vergonha. Porque era muito, 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 muito. Tanto é que na época da escola eu não gostava de apresentar trabalho. Porque eu tenho a língua muito presa. Aí eu acho que de tanto falar, que tanto falar, tanto falar... Aí foi diminuindo. Mas você percebeu? Que eu tenho a língua presa. Era muito. Quando eu era criança, então... Ah, vai, Maria. Ixi. Já entra esse filtro e eu fico parecido com o meu amigo, o Paikido. Não fico? Ah, não corre isso. Tudo bem.